Ao Tempo Certo As pessoas sequer cogitam serem elas próprias, julgadores e carrascos, de alienáveis destinos. Bastaria vislumbrar esta realidade e todos os vícios sociais, futilidades, inebriantes, abandonariam o status quo de lixo existencial. Penosos fardos, desgostos, doenças, contrariedades, inibições e recomeços. A música divina soa e ecoa, orientando e impondo necessidades individuais e coletivas, embalando sonhos, ideais, esperanças e vontades, em irresistível ritmo, em direção ao indefectível destino humano, bem como de todos os seres, o progresso e o despertar da consciência participativa, neste universo de que todos fazem parte. Abençoar-se-ia a insônia, contrições, sorrisos enigmáticos ante a dor, o envolvimento com o mistério da vida além da vida, o acolhimento do coração e das intenções alheias, por compreendê-las mesmo diante de aparentes prejuízos para com os prepostos despertos. Encher-se-ia de unção ao identificar os êxtase enigmáticos naqueles que já vislumbram o porvir, inebriados por aplausos antecipados da própria consciência por deveres cumpridos e a disposição honesta ante os encargos. Os filhos da luz caminham seguros em empreitadas desconhecidas do popular. Suas almas sensíveis podem perceber o aroma da vida, os sinais dos tempos, os cânticos em uníssono do movimento existencial, a lei natural e eterna embalando mundos, criaturas e cidadãos do universo. Ao tempo certo, um e outro alcançam essas mentes visionárias, seus corações desprendidos e suas almas atentas ao dever, transitando humildes e parcimoniosas entre contemporâneos. Ao tempo certo, seus valores eclodem, como a nós, a revelar o alimento pronto para consumo ou o germem da árvore vetusta, a produzir cem por um, mantendo a fartura dos grãos, expõe-se substancioso e acessível o néctar, escondido entre belas, delicadas e humílimas pétalas. Ao tempo certo, o veio de água límpida mostra sua força ao encontrar o rio caudaloso, resultante da união de tantos outros esforços. Ao tempo certo, as gotas orvalhadas de seus exemplos, entre suores e lágrimas, travestidas de renúncia e amor, se somarão ao humus das existências dolorosas e equivocadas dos companheiros recuados da jornada. Farão renovar a vida em propostas de servir sempre, viver e conviver, reconhecer que o direito é consequência inevitável do cumprimento de obrigações. Qual revoada de pássaros em dia de ação cívica ou as asas luminíferas a acompanhar o ribombar do verbo divino de eu sou, a testemunhar, este é meu filho bem amado, e nele deposita autoridade, o encargo de mestre da luz, aquele que é da luz, ouve a sua voz. Ao tempo certo, se verá que dar o desconhecido resultante da ingenuidade, o preconceito por interesses mesquinhos e a preguiça que entravam o somatório à participação necessária de cada integrante que já pode perceber inebriado o sopro do progresso, demandando boa vontade, empenho e renovação. Ao tempo certo, o que incomoda, as diferenças, as desigualdades, serão reconhecidas como material de construção das virtudes e não defeitos a serem exterminados, uma vez que nada ocorre neste universo infinito sem a aquiescência do Criador da vida. Ao tempo certo, cada coisa se mostrará, apesar de sempre ter estado aos olhos dos que podem ver, far-se-ão ouvir, apesar de sempre terem ecoado aos ouvidos dos que têm condições de ouvir. Ao tempo certo, a inalienável presença de si mesmo se fará conhecida. Compreendida, seus valores e antivalores estarão expostos ao próprio observador. Afinal, já alertou o inovidável Nazareno. Vê de um cisco no olho alheio e nem percebes uma trave nos próprios. Ao tempo certo, se reconhecerá a própria origem, sentido existencial e destinação. Ao tempo certo, ao invés do medo ou omissão, se ansiará pela elevação dos sentimentos. A sensibilidade aflorada será a moeda de troca de gentilezas em emoções superiores, entusiasmos recíprocos, antecipação na confiança sem aguardar reconhecimento. Porém, já cientes do justo retorno por caminhos que só competem ao Supremo Autor da vida. Ao tempo certo, se terá nobreza e a coragem e moral de afirmar em altos brados, eu creio em você, amigo, irmão, companheiro. Segure na mão de Deus e caminhe destemido. E ciente de que a vitória é sua herança. Afinal, digno é o salário do trabalhador. Sene Júnior, 27 de janeiro de 2007